Se o Jim Carrey na carreira dele só aprontou, imagina um filme em que deram todos os poderes para ele fazer o que ele queira. Olha a bola, botou na frente, ela passou da linha da bola, tem a chance, bateu de pé direito, gol! É do Inter! Alexandre Vato é o nome dele! Vai se acostumando com esse nome! Ele carregou, passou da linha da bola, ela voltou para ele, os jogadores pediram o impedimento.